Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo que estava todo mundo me pedindo, que são sobre os kits. Kits para o dia da mulher e para o dia das mães. Hoje eu vou começar a fazer, porque a gente sabe que fica uma correria danada. Gente, chegou uma parceria pra gente, é a Kayambá, tá? São eles que fabricam as mesmas caixas que eu estava utilizando, então eles têm um volume maior pra vender. Eles trabalham com o Mercado Livre, eles têm um site, tá? Que é www.kayambá.com.br e aí você pode entrar lá, ver todos os modelos de caixas, sacolas que eles trabalham, mas isso a gente vai conversar no próximo vídeo, tá? O e-mail deles é vendas.kayambá.com.br e o WhatsApp é o 119946493 É a Juliana quem vai atender vocês. A Juliana é uma fofa. Eu fui procurar um meio de ter alguém que atendesse todo mundo, conseguisse suprir e tivesse um canal direto com vocês, tá? Então, esses são os meios de contato. A Juliana vai atender vocês personalizado, um atendimento personalizado e vai mostrar pra vocês as opções de caixa e a gente vai conversar no decorrer desses dias. Eu vim mostrar pra vocês os kits que eu comecei a montar, tá? Essa daqui é a nossa famosa caixinha 15 por 15, com um laço lindo, gente. Ai, esses laços me encantam com glitter. Eu coloquei uma miniatura do Luna e dois sabonetinhos de acerola e morango. É daquela caixa de edição de verão. Eu coloquei porque eles são tão lindos, eles são aqueles sabonetes de 50 gramas. Eu achei que ficou um kit fofo e dá pra vender por um preço legal. Você pode vender aí por 45 reais tranquilo, dá pra você lucrar e o seu cliente vai pagar um preço bom, né? Um perfume e dois sabonetes. Eu gostei. O que vocês acharam? Eu coloquei esse laço rosa pink aqui, bem pra dar destaque. Gente, essa caixa aqui, no próximo vídeo nós vamos conversar sobre tamanhos e os preços, etc, tá? Essa caixa aqui, olha, ela é compridinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais longe pra vocês verem. Olha, ela é deitada. Eu tô numa posição tão ruim aqui, meu Deus. Pera, eu vou conseguir arrumar. Ó, eu coloquei o laço nela e dois sabonetes. Esse sabonete aqui é de uva verde e água de coco. Também dessa caixa de edição especial. Coloquei dois sabonetinhos desse. E o da corporal de folhas de limão e graviola, mas também dá pra colocar o do flor de lis, que combina. Coloquei o laço verde, brilhoso, lindo, pra combinar. Olha, eu gostei desse kit. Eu achei essa caixa legal, gente. O boro splash ele coube certinho aqui, tá? Ó, pode ver que não tá estufado nada. O tamanho deu legal. Eu precisaria colocar mais o durex aqui no fundo pra ele não dar essa giradinha, tá? Mas ele já tá bem presinho. Eu achei que ficou um kit legal. Ó, vou colocar assim de longe. Será que dá pra ver? Não dá. A posição do celular, gente, que a caixa, ela é bem grande, tá? Ó, se vocês olharem assim. Eu não sei a medida dela, mas a Juliana vai ajudar a gente, tá? Então, essa caixa aqui eu gostei. Dá pra colocar bastante coisa grande, assim. Ou você pode usar também, assim, ó, deitado, tá? Se você colocar outras coisas, dá pra pôr deitadinho, assim. Fica legal. Essa caixinha, gente, essa caixinha é um mimo e ela parece que foi feita pra nós. Essa caixa coube perfeitamente, assim, parece que foi feita pro sabonete Ecos. Fica uma graça, tá? Essa caixinha aqui. Eu coloquei ainda uma cedinha aqui pra ficar presinho e ficar mais, né, tchan, quando o cliente abrir, mas coube perfeitamente o sabonete Ecos nela. Olha que chuchu, gente. Eu coloquei o laço. Eu gostei bastante dessa caixinha aqui. Eu achei um modelo diferente, assim, e que fica perfeito, porque o Ecos na outra, ele fica, né, sobrando do lado. Essa não. Eu gostei bastante, tá? Então, é um outro tipo de sabonete que você pode oferecer. Nessa caixinha aqui, ai, gente, os meus amados sabonetes de algodão coube certinho com a própria caixa do sabonete. Dois sabonetes, tá? Só sobra um pouquinho aqui em cima e um pouquinho aqui embaixo, bem pouco, mas dá pra você centralizar e olha que lindo que fica. Então, é um presente que dá pra você vender num preço legal, tá? Você vende aqui tranquilamente, depende do preço que você pagou no sabonete, tá? Mas você pode colocar dois sabonetes embalados também, o redondo normal, tradicional. Dá pra você vender por 10, 12 reais. É um presente bonito, delicado e com um preço super ok, né? Olha esse brilho. Ai, que eu amo o brilho. Então, dá pra vender super tranquilo, tá? Por esse preço. O da Ecos vai depender muito, muito, muito do preço que você pagou no sabonete, tá? Aquele sabonete do Ecos Flor do Luar, esse daqui é do Moça, tá? Mais o do Flor do Luar, do Flor da Manhã, que tem até aquela caixa que muita gente comprou. Olha, gente, cabe certinho e fica lindo, hein? Depois eu posso até colocar pra vocês verem. Aqui, eu montei um kit em conta, gente, pro Dia da Mulher. Não digo pro Dia das Mães, mas esses mais em conta, pra ser presente de Dia da Mulher, é uma graça. Ó, um rolon. Tem gente que é contra, eu não sou contra não, porque eu vendo muito rolon e o povo ama. A mulherada usa, então é um presente que vale a pena. Tá? O sabonete, bendito sabonete, e um rolon de algodão. Eu coloquei aqui, tirei da caixinha. Fora da caixinha, ele coube perfeitamente, tá? Dá pra vocês verem aqui. Na caixinha, que ela é um pouco mais alta, ele ficou um pouco saltadinho, mas a caixa fecha tranquilo também. Eu preferi assim. O que vocês acham? Esse kit aqui, gente, o rolon sempre vem, né? Todo mês com preço bom. Eu acho que dá pra vender legal, sei lá, por uns 18, 20 reais. 20 reais, preço legal, hein? 20 reais. Paga a embalagem, paga o laço, paga a seda, paga o sabonete, paga o rolon. 20, 22, tá super ok, tá? Porque a embalagem agrega valor ao produto. Então, esse é o diferencial. Aqui, ó, eu montei com um creminho. Vocês lembram do trio de hidratantes que vinha? O nosso pequeno carité, que é esse. Vinha cereja e avelã e damasco e nozes. Eu peguei, gente, esse daqui, coloquei e coloquei um batom da Faces. Por quê? Vai sair barato, tá? Com esse hidratantezinho, ou pode ser um hidratante de mãos. E aí, você coloca um batomzinho da Faces. Você pode pegar uma corzinha, mais ou menos, tipo, um cookie nude da Faces, que é uma cor super básica, e colocar. É fácil de agradar e dá pra você fazer um preço legal. Esses dias tinha promoção comprando três, né? Isso aí eu comprei esse super em conta. Então, olha, essa caixinha, eu achei o tamanho dela legal, diferente, não fica um produto solto. Mesmo que você quisesse só colocar no centro esse hidratante, tava ok, tá? Então, olha, com o laço também dá um tchan, né? Aí, aqui, essa caixinha aqui, olha, é aquela, é uma bem pequenininha, é aquela nada, esse é o hidratante de mãos, é aquele hidratante de mãos de 50ml. Então, eu acho que o de 80ml não vai caber aqui, tá? O de mão deu exatamente certo. Olha, vocês conseguem ver ali, ó? Entrou aqui, e ali, ficou perfeito, tá? Ó, e aí não cabe mais nada, assim. Ou você pode colocar um batom, um batom da... Eu acho que fica bom. Algo de maquiagem, essa caixinha aqui também é muito bacana. Eu acredito que o batomzinho da Faces também cabe aqui, tá, gente? Pra colocar pra vender um batom da Faces nessa caixinha, fica legal. A gente pode montar também pra ver num próximo vídeo, tá? Então, essa daqui também achei super bacana. O hidratante de mãos e pés sempre tem promoção e dá pra comprar a cada três, o preço sai mais em conta. Então, dá pra você vender esse kitzinho aqui a uns 18 reais, 15 reais. Tem que ver o quanto você vai pagar no hidratante de mão. Sempre tem umas promoções em pó e etc. né? Então, eu também gostei. E essa caixa aqui, pra finalizar nosso vídeo de hoje, eu amei. Gente, essa caixa, ela é mais alta. Ó, vou colocar 15 por 15 pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ela é mais alta. Então, essa caixa, eu não testei, ó, o hidratante tradicional. Eu coloquei, ele fica um pouquinho altinho. Mas, assim, isso não me impede de vender. Eu gostei porque ficou presinho, tá? Isso não me impede de vender. Esse é um hidratante de 300 ml, mas vai caber coisas mais altas. Olha, o Body Splash, por exemplo, cabe aqui tranquilamente. E ela é um pouquinho mais compridinha aqui, que a 15 por 15. Tá? Então, olha, com os dois sabonetes, eu coloquei um hidratante de banho e dois sabonetes. Esse kit aqui, dá pra vender tranquilamente por R$35,00, R$40,00. Tá? Tá um kit lindo, chique. Pro dia das mães, tá super ok, né? Então, é o que eu falo pra vocês. Ó, a cedinha lá no fundo, ela dá uma ajeitadinha, ela ajuda a dar apoio, e o kit fica lindo. E o laço, né? A gente laço, olha esse brilho, eu amo o brilho, essa luz ajuda, né? Então, olha, o que vocês acharam? Gente, eu queria ver compartilhar com vocês. Eu fiquei correndo atrás dessas caixas, vocês pediram pra mim, eu não ia conseguir atender vocês com excelência, e como a Juliana já trabalha com isso, então, olha, eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos, tá? Aqueles contatos ali. Se vocês quiserem dar print na tela também, pode dar, pode chamar a Juliana, tirar as dúvidas, em breve eu vou lançar o vídeo com os tamanhos das caixas, os modelos, me falem qual as caixas que vocês acharam mais interessante, essa daqui, ó, com o hidratante, essa daqui eu amei, essa, essa daqui, eu também achei um tamanho muito bacaninha, tá? Tem essa daqui, ai, gente, eu gostei, muita variedade de tamanho, me contem nos comentários quais são as caixas que vocês mais gostaram, fala o produto, que daí eu sei quais são as caixas, e me contem o que vocês estão planejando para o dia da mulher e para o dia das mães. Já deixa o like aí pra mim, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e compartilha, né, filho? Compartilha o vídeo para os seus amigos ficarem por dentro também dessas novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!